O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, horóscopo do amor, trabalho e saúde. Tudo bem com você, meu ser de luz? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, quero ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo. Bora para cima? Bora, chegamos na segunda quinzena de setembro, que você realmente possa cumprir suas metas, seus planos e tudo que você queira fazer, você consiga, tá bom? Eu quero mandar um abraço para os nossos fiéis leitores! Aladino Araújo, Paula Carmo, Cláudia Raimunda, Ana Paula Correia, Edilaine Fátima, para vocês, meu beijo, meus seres de luz. Todo mundo que perdeu aí dois, três, quatro minutinhos olhando o horóscopo, obrigado de coração, tá bom? Gente, repita o mantra, não se esqueça, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, escolha ser feliz pelo amor de Deus, escolha todos os dias ser feliz no amor, ser feliz no trabalho, ser feliz, encher a carteira de dinheiro. Não importa se no trabalho o ambiente é ruim, se você ficar mentalizando isso, pensando isso é pior, fala para você mesmo, eu escolho trabalhar num ambiente bom de trabalho, eu escolho ter um marido maravilhoso, eu escolho dar aquele beijo na boca gostoso, isso, escolha ser feliz, meu ser de luz. Gratidão sempre, vem comigo, horóscopo do dia, horóscopo Aries, como a lua segue em seu paraíso astral, você continua recebendo uma dose extra de soja e das estrelas nesse dia de hoje, pode se dar bem em jogos ou aposta. A lua neonina, em harmonia com Marte, deve reação a seu charme, isso facilita o convívio com colegas de trabalho, bem como com outras pessoas mais próximas, inclusive no romance, nem tudo são flores, porém a briga entre Vênus e Urano pode refletir no seu bolso, sim, se quiser evitar dívida ou gasto excessivo, redorbe o cuidado com as compras e não se empolgue com promoções, caso veja alguma. Arianon, antes de clicar em comprar, vê se realmente precisa daquilo, tá bom? A tarde a lua migra para a virgem, traz à tona seu lado responsável, comprometido com o trabalho, serviço ou as tarefas do dia a dia, cuidado com a saúde, também serão bem-vindos na conquista, pode surpreender na parte da manhã, a risco de pintar briga com o love, se não controlar esse ciúme. Eita, meu ser de luz, atenção, 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 se está solteiro ou a solteira, a afinidade amorosa com gêmeos, livro, aquário e peixes, para você diárias, se a leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem, chegamos na metade de setembro e que Deus realmente possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Que essa segunda quinzena de setembro seja realmente abençoada, que todos os seus planos sejam colocados em prática. Ser de luz, faz para você mesmo, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, gratidão sempre, meu ser de luz. Que tal fazer seu mapa astral por apenas R$ 24,90? Isso mesmo que você ouvir o mapa é direcionado para questões sentimentais, relacionamentos, descobertas na vida profissional e familiar. Se conheça melhor, já está aí no meio do ano e você não vai fazer seu mapa astral, se conheça melhor, pare de sofrer no trabalho, no amor, na família, compreenda. Primeiro você tem que se conhecer para depois ser feliz. Os problemas estão aí. Você sabe por quê? O mapa astral revela quem você atrai e quem você realmente quer. Quem você atrai é diferente de quem você realmente quer. Pense nisso, R$ 24,90, no boleto ou cartão. Vem comigo, eu vou interpretar seu mapa astral. São quase 50 páginas falando sobre a sua vida, é uma descrição completa sobre você. É feito à mão, um a um. Você vai se conhecer melhor e vai ser feliz. O mapa astral te ajuda nisso. Quem te falou é diferente, é mentira. O mapa astral sim te ajuda nisso. Não é porque você é de leão que você é assim, assim, assado. O mapa te mostra como você é exatamente. Esqueça signo. Foque no mapa e se conheça melhor. Não é porque você é de áries que você é barraqueiro. Isso não existe, gente. O mapa mostra cada planeta e como você age. Você vai se conhecer melhor e vai ser feliz. R$ 24,90, boleto ou cartão, vem comigo. O WhatsApp está na tela. Fala diretamente comigo, tá bom? Beijo, meu ser de luz. Tchau, tchau. E aí Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí Obrigado.